Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Mais 300 homens da Força Nacional chegam ao Rio de Janeiro para ajudar no patrulhamento do Estado. Quem tem as informações para a gente ao vivo é a repórter Mara Kenup, que está no Palácio do Planalto. Mara? É isso mesmo, Jaime. Olha, foi o governador Luiz Fernando Pesão que solicitou ajuda federal para reforçar o policiamento no Estado do Rio de Janeiro. Como você falou, são 300 homens da Força Nacional que vão ajudar no patrulhamento. Eles chegam hoje ao Rio e vão se juntar aos 125 militares que já atuam na região. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, falou sobre o empenho do governo no combate à criminalidade no Rio. Segundo o ministro, um plano vai ser elaborado com parceria do governo do Estado e a Força Nacional. Vamos ouvir. Será algo, como eu disse, na coordenação, similar ao que foi feito durante as Olimpíadas. E nós sabemos que o ponto central é a inteligência. Onde está o crime? Onde está a cadeia do crime? Onde estão os barões do crime? Porque não adianta você ficar pegando, digamos, o pequeno traficante, o pequeno criminoso, quando os barões continuam soltos. Nós precisamos pegar a cadeia de comando do crime, para poder, de fato, mudar, ajudar a mudar a situação de insegurança que os cariocas vivem, mas todo o Brasil sente. Porque a gente é um pouco carioca, não tem jeito. Precisa combater a criminalidade, mas precisa também combater o Estado criminoso, que é aquela parte do Estado, dos poderes públicos que foram capturados pelo crime. E a Comissão Especial da Reforma da Previdência começou a analisar os destaques apresentados ao texto base do relator, deputado Arthur Oliveira Maia. Texto base esse que foi aprovado na semana passada. A sessão começou agora há pouco com uma hora e meia de atraso. A expectativa é que os destaques sejam analisados ainda nesta terça-feira. O texto aprovado pela comissão deve ser publicado no Diário Oficial da Câmara logo após o encerramento dos trabalhos de hoje. A partir daí, é contado o prazo de pelo menos duas sessões para que o projeto seja encaminhado ao plenário. E após um evento no Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou que está confiante na aprovação da reforma da Previdência no Congresso Nacional e que a expectativa do governo é garantir a aposentadoria de todos os brasileiros. O que está em jogo não é se alguém vai se aposentar dois, três anos depois ou antes. Está se discutindo na realidade até que ponto todos os brasileiros terão a garantia de que vão receber a sua aposentadoria. Porque a Previdência pode ter problema, pode quebrar, pode ficar insolvente. O que está acontecendo ou perto disso em alguns estados brasileiros já aconteceu em muitos países que tiveram até que diminuir o valor da aposentadoria das pessoas já aposentadas. O Brasil está longe disso porque está na hora de fazer a reforma. Portanto, acreditamos que haverá sim a aprovação de algo que garanta a todos que a Previdência Social do Brasil continuará solvente. O ministro também disse que o governo deve intensificar as conversas com parlamentares para garantir que poucas alterações sejam feitas no projeto original da reforma trabalhista. Segundo Henrique Mireles, modificações no texto podem provocar uma perda de arrecadação com impostos já no próximo ano. A reforma trabalhista é muito importante porque ela vai garantir um maior nível de produtividade, de eficácia da economia brasileira. Da maneira como está, de fato, ela causa um prejuízo na arrecadação grande este ano e pode servir de incentivo a uma postergação ou até não pagamento de impostos em anos seguintes. É importante que todas as informações sejam levadas ao Congresso para que, de fato, a decisão atenda aos interesses do país, principalmente quando todos nós estamos ajudando a pagar essa conta. O Brasil teve uma inflação muito elevada, que, felizmente, começou a cair. O Brasil atravessou a maior recepção da sua história. Então, está na hora de que todos contribuem, inclusive, àqueles que devem impostos à receita federal. A Semana do Microempreendedor Individual, o chamado MEI, acontece até o próximo sábado. O evento é promovido pelo SEBRAE. Estão sendo realizadas ações presenciais em quase mil cidades de todo o país, além de uma programação digital. Também acontecem atividades de orientação financeira, incentivando a renegociação de dívidas. O MEI, Microempreendedor Individual, é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. Mais informações e a programação completa na internet, na página do SEBRAE. A gente fica por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.